Agora é a hora da nossa culinária, gente. Ela já tá ralando. Que raladorzinho bonito, né? É, pequenininha. Olha que gracinha, gente. Bom, dona Marinesa, hoje a gente vai fazer então um bolo saudável, um bolo funcional de maçã, certo? Então tá. Vamos falar os ingredientes? Eu tenho uns ingredientes aqui, mas eu não tenho toda a quantidade, dona Marinesa. Então vamos lá, dona Marinesa vai nos ajudar. Vai estar passando aqui escrito pra você. Lembrando que lá no YouTube, Temperando o Papo, você já pega essa receita que agora, agora já está lá também no YouTube, tá bom? Em tempo real. E pra você que está escutando aí através dos podcasts, das redes sociais, do aplicativo do Spotify ou da Apple, né? Então vamos falar pra vocês. Bolo de maçã vai nozes. Qual a quantidade, dona Marinesa? É uma xícara. Eu tô fazendo aqui a minha xícara porque eu tô fazendo a metade. O que é pro pessoal fazer em casa? Uma xícara de nozes. Uma xícara de nozes. Açúcar, qual a quantidade? Três colheres de sopa. Tá, qual o açúcar? Pode ser o xilitol, pode ser o adoçante da preferência da pessoa, pode ser açúcar demerara. Demerara. Açúcar demerara é uma xícara. Tá, uma xícara, xilitol é menos, tá pessoal? É isso. Cuidado. É, uma e meia, duas no máximo, bem asinha. Tá, canela, qual a quantidade? A gosto? Canela é, não, canela é uma colher de café. Uma colher de café? Tá bom. Noz moscada, amo. Noz moscada, uma colher de café. Uma colher de café também. Gente, dá um sabor, né? Não só no doce, porque não é? Alguns pratos com noz moscada. Nossa, fica muito bom. Delícia. Ovo, quantos ovos? É duas unidades. Duas unidades pra uma receita completa. Maçã? Maçã é uma unidade. Uma unidade. Qualquer maçã? Duas, é duas, eu tô pondo uma porque... Então calma lá, gente, duas unidades de maçã, tá bom? Não se confunda. Ou ralada ou picada. Ô, dona Maria Inês, qualquer qualidade de maçã? Qualquer uma. Argentina, gala, qualquer uma. Então tá bom. Farinha de aveia, qual a quantidade? Duas xícaras de chá, tá? Óleo de coco, uma colher de sopa. Tá, uva passa. Uma xícara de chá. Nossa, essa uva passa tá parecendo com o berry. É que tá hidratada. Ah, é, você hidratou a uva passa. Hidratei. Viu, gente? Quando você ficar triste, tem um dito popular muito inteligente. Se até uva passa, imagina seu problema. Não é mesmo? Verdade. Aqui, ó. Vamos pra essa. Aqui. Dona Maria Inês, quanto que a gente gasta pra fazer essa receita? Essa receita aí eu gastei numa base de uns 18 reais. Tá, 18 reais. E a gente venderia a unidade do bolo aí a quanto, mais ou menos? Cátia, pode ajudar, Dona Maria Inês. Cinco reais. Cinco reais a unidade? Cinco. Tá, fatia, né? É, fatia pra uma pessoa. Pessoal, então fica a dica aqui, tá? De receita do programa pra você ir aí no seu condomínio, condomínio perto, o comércio, você aproveitar aí o seu tempo que você tá livre pra fazer um bolo desse, tá? Várias pessoas que já voltaram a trabalhar, está aí voltando pra dieta, né? Voltando a querer ter uma alimentação saudável, um lanchinho da tarde. Cinco reais e você vai ter um bom lucro. Quantas fatias dá em média? É umas oito fatias, dez fatias. Dez fatias você vai vender tudo por 50 reais, certo? Só que você usou 18, então você vai ter 22 reais de lucro, tá certo? A conta, 22 reais de lucro com essa receita. Então, coisas, detalhes, coisas pequenas, coisas simples, vai fazer você mudar o seu padrão. Tem uma vizinha minha que eu amo de paixão, chama a Marta. E ela tava trabalhando no aplicativo da Uber. Pode ir fazendo, Dona Maria Inês? Pode, por favor, amor, porque aqui tem tempo. E ela tava trabalhando? Colocar o óleo de coco, né? Uma colher. Uma colher. Com a maçã ralada. Com a maçã ralada. Calma que eu já te conto essa história. Aí mexe, né? Isso, vou mexer aqui um pouco. Eu não vou falar muito perto porque a gente tem que ficar longe do alimento, tá? Então eu não gosto de falar muito quando eu tô preparando os alimentos. Aí coloca o... O açúcar. Aqui, ó, o xilitol, né? É, o xilitol. Farinha de aveia. Vai depois? Não, vai depois. Não? Eu vou querer um garfo. Eu gosto de dar uma batidinha. Pode ser com essa aqui mesmo. No ovo? É, porque aí não fica com o sabor do ovo. O quebra, aquele produto que tem aquele gosto de ovo forte. Que tem ali aquela película da gema, né? Aquela película da gema, isso. É, a película da gema. Ó, já fez, ó. Já tá. Agora eu vou colocar a canela. A noz moscada. Uma colher de café. Aí, gente, só falando da Marta, do aplicativo, ela trabalhava naqueles aplicativos, né? De Uber, etc. e tal. E o que que aconteceu? Ela começou a fazer bolo e vender no condomínio. Gente, ela tá ganhando muito mais dinheiro que no aplicativo, correndo muito menos risco. Entendeu? E vendendo bolo. Você pode vender um bolo de maçã, você pode vender pão. Vender o que você gosta de fazer aí, complementar a sua renda. Ou até ser a renda principal. Não é mesmo, pessoal? Coloquei aqui, ó, o bicarbonato, o fermento. Pode pôr o fermento. E a canela. Tá, o fermento não tá aqui. Quanto de fermento, dona Marilês? É uma colher de sopa. Tá, uma colher de sopa de fermento. Então, minhas amigas, editora linda Deia, Renato, não esqueçam aqui do fermento. Já pensou? O bolo não vai crescer. Uma colherzinha de fermento aqui. Isso, fermento. Eu esqueci do fermento. Acontece, dona Marilês. O importante é que a gente lembrou antes de colocar o bolo pra assar, não é? Verdade. É. Ó, agora eu vou colocar as nozes. Uhum. Vou colocar as passas. Perfeito. Ó, mete bem. Ah, você vai colocar nesses copinhos. Isso, já vai direto, não precisa de untar. Quanto tempo de forno? Uns 15 minutos. Tá, 15 minutinhos de forno. Ó. E aí é simples, gente. Só colocar na forminha. Isso. Agora eu vou precisar de uma colher pra colocar nas forminhas. Dá duas colheres, Cátia, que eu vou ajudar aqui também, enquanto eu vou falando com a dona Maria Inês. Eu ponho aqui com essa daqui. Ah, você ponho com essa? Põe. Tá bom. E pessoal, olha só, você que quiser entrar em contato com a dona Maria Inês, tá? Ela não usa o Facebook, o pessoal tá chamando ela no Facebook, mas ela não tá mais usando o Facebook. Eu uso muito pouco. Ela usa o Insta, né, meu amor? É, o Insta eu uso bastante. Então anota o Insta dela e o WhatsApp, por favor, dona Maria Inês. Maria Inês Fonseca e o celular é 988701616. Aqui, gente, essa daqui, ó. Ah! Tá bom? Aqui é meia receita, então tem cinco, né? Uhum. Aqui é meia receita. Com um sobrinho aqui, vamos usar tudo, dona Maria Inês. Isso. Né? Usar tudo. E aí, pessoal, entre em contato com ela, tá bom? Peraí, dona Maria Inês, deixa eu deixar aqui. Ela vai dar pra pôr aqui. E você de casa? Você de casa, entre em contato com ela que ela faz umas gostosuras e pode ir. Até a sua casa com a equipe dela, tá? Uhum. E é gostosura mesmo. Se eu pudesse chamar todos vocês pra estarem aqui no Temperando Papo, provando, você ia amar. Obrigada, Cátia. Obrigada, dona Maria Inês. Agora, vamos receber um convidado mais que especial. Ele que vai provar a receita de hoje aqui no Temperando Papo. Ele já está chegando ali. Você já deve imaginar quem é. Mas antes, mas antes eu quero falar com você, empresário e empreendedor. Você que tem o seu serviço, presta serviço ou tem o seu produto que quer mostrar pra muito mais pessoas usando o quê? A nossa plataforma aqui na televisão e também usando as redes sociais. Isso mesmo. Mostre para o Brasil o seu valor. Mostre o seu produto que eu tenho certeza que o seu negócio vai se recuperar de uma maneira maravilhosa. A maneira que você gostaria que ele se recuperasse. Então, entre em contato com o nosso comercial que está escrito aqui, que eu tenho certeza, certeza que você vai ficar muito feliz com o resultado, viu? Venha pra cá pro Temperando Papo. E agora eu vou agradar, né, meu convidado de hoje, porque ele tem muitas dicas especiais pra gente relacionadas à finança também. Vocês viram como é que o programa tá legal, gente? Justamente pra você aí, nesse momento de crise, ter várias ideias e ir criando e mudar aí a sua trajetória, o seu caminho ou ajudar alguém que você gosta muito, que realmente está precisando de uma direção, tá bom? Eu recebo agora no Temperando Papo, o Catson Taquita. Ele que vai nos dar dicas sobre finanças. Mas antes, Catson, seja bem-vindo, viu? Temperando Papo. Obrigado, Ariane. É um prazer muito grande estar aqui com você novamente. O Catson já faz parte do Temperando Papo, gente. Já conheço até algumas receitas. É verdade, viu? Faz parte do Temperando, já deu muitas palestras financeiras, veio com o Método Samurai pro Brasil há 20 anos já, trouxe do Japão. Ele mesmo que criou o Método Samurai, já treinou mais de 100 mil pessoas. E eu o conheci justamente porque eu precisava de um ótimo treinador, uma pessoa de alto nível, pra fazer o meu sistema de franquias expandir aqui no Brasil. Foi aí que a gente se conheceu. Eu falei, opa, é muito bom, deixa eu trazer aqui pro Temperando Papo pra tudo, né, Catson? É verdade. Seja bem-vindo. Obrigado. Nossa, tá uma... Você viu? Prova. Foi a dona Maria Inês que fez. Dona Maria Inês. Pela fama dela, deve estar uma maravilha, hein? Pela fama dela, né, Catson? Catson, quem vê, pensa que ele não prova as receitas nos bastidores, viu, gente? Um bolinho, gente. O Costelinho é que gosta. Nossa. Delícia. Parece que é fit? Não. Não vai açúcar, não vai farinha de trigo. Aqui tem uva passa e aveia. Meu Deus. Bom, né? Dona Maria Inês, parabéns, viu? Valeu. Mais uma vez. Mais uma vez, se superou. Vai dar dicas financeiras pra gente, então, hoje? Sim. Então, gente, consegui. Brincando com vocês, viu? Ele veio aqui pra dar três dicas financeiras pra você realmente fazer de maneira prática algo pra transformar esse momento de crise, se você está vivendo, ou, claro, dar dicas pras pessoas que você mais ama, mais gosta, que estão aí ao seu redor. E a nossa missão, o nosso propósito é realmente ajudar o próximo, não é mesmo, gente? Se não, opa, não faz sentido nenhum. Você viu que o garfo confirmou, né? A gente vai pra um rápido intervalo, já voltamos com o Katson Taquita, dali do sofá, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.